Bora sofrer um pouquinho, moçada Povo que é moda, Fabrício Moda no povo, meu amigo Tchá, tchá Segurado do Erosmar e o Elcio Deixa eu aqui Tantos pedaços Chega de fingir Que nada acontecer Não passe, iludir Não perca o seu tempo Você não cumpriu o que me prometeu Acreditei no seu olhar Sem medo de arriscar Paguei pra ver O tempo todo foi atriz Onde eu errei me diz Parabéns, você conseguiu Me surpreender Vai, vai pra outro lugar Procure um outro alguém Um novo ponto de partida As poucas que beijar Um dia vão mostrar Que sou o homem da sua vida Sua saída Mas quando se arrepender Não tenha certeza Que estarei te esperando As vagas desse amor E a dor da despedida Vão estar cicatrizando Quanto alguém poderá estar Em seu lugar Me amando Se acústico de primeira Dois